Opa, fala aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo, essa vez de Apex Legends e uma partida praticamente inteira que eu vou colocar aí que foi uma partida de 18 kills que eu joguei com praticamente solo porque a gente morreu bem no comecinho então é isso mesmo, eu cortei uma parte do gameplay depois desse primeiro drop aí porque eu fiquei boa parte do meu jogo andando pelo mapa e não foi nem um pouco legal de assistir eu andando pelo mapa até achar alguém então, é isso Obrigado a todos que assistiram se você gostar do vídeo deixa o like se inscreveu no canal caso ainda não for inscrito e é isso, valeu Ai nada, porra do luxo na cara Dei sorte pra caralho Eu tô tomando fogo Eu tô tomando fogo Eu tô tomando fogo É isso aí É isso aí O que é isso? 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 Aonde são os... Será que é um mentinho ou eu tô ficando louco? Eu jurava que a minha granada tinha tagado alguém aqui em cima também. Isso aqui. Essas estrelas voltaicas aqui. Sela de escudo e granada. O lugar... Essas são que eu tenho muito. Eu tenho que matar os 10 do jogo agora. Tem uns vivos, né? Tem uns vivos, né? Tem uns vivos, né? Tem uns vivos. O que é isso? Tem uns vivos... Não consigo enxergar o cara, só atirar e partirar, mano. Porra! Ca... A mira. Nossa senhora! A miro! A miro! A miro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem alguém aqui perto. Acho muito perto. Rechargando minhas guardas. Não tem como. Só a mochila que faltou. Que é bem o que eu queria. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Arqstar saiu. Um minuto até o ringue clicar. 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 Vamos carregar o game.